Poeta, pensador, prosador, professor, precursor, preciosista, perseverante, pauleira, pedreiro, polaco, pai. Era assim, múltiplo, como a poeta Alice Ruiz via o seu marido Paulo Leminski. E esse múltiplo Leminski que a exposição que está em cartaz na Caixa Cultural retrata. Logo na entrada, somos recebidos pelo escritor curitibano e Alice de braços abertos. Somos convidados para invadir a vida e a cabeça desse poeta de várias faces. O mapa astral já revela que esse homem de Marte com Marte em Virgem é complexo e intenso. O menino que nasceu em 1944 em Curitiba estreou na poesia com 20 anos e não foi um poema, foram logo cinco para começar. E foi a poesia concreta que o conquistou desde o início. Da união de 20 anos com Alice Ruiz, nasceram três filhos. Estrela, a filha mais nova, tem uma lembrança marcante do pai. Acho que na máquina de escrever. Era até engraçado porque naquela coisa de criança que quer o tempo todo falar com o pai, ele sempre falava assim, não, agora não que eu estou no meio de uma ideia. E eram muitas ideias. Adepto da teoria faça você mesmo, para alguns, Leminski era principalmente poeta. Mas além de poeta, ele foi um pensador da cultura. Tradutor, biógrafo, jornalista, redator de histórias em quadrinhos e romancista. O primeiro romance foi Catatau. E não era só na máquina de escrever que ele criava. Ele escrevia em qualquer lugar e de qualquer forma. À mão, em cadernos e guardanapos, como esses que podemos ver na exposição. A mostra apresenta mais de mil objetos pessoais e faces menos conhecidas do poeta curitibano. Estão reunidas todas as edições dos livros escritos e traduzidos por ele, os principais títulos sobre sua obra e aqueles que fizeram parte da biblioteca pessoal e que influenciaram diretamente sua produção. Um vasto material que consta também no acervo digital que está no site. A paixão pela cultura japonesa o levou a escrever haikais e se tornar um judoka. Chegou a ser faixa preta e professor do esporte. Nos anos 70, resolveu entrar para a área musical. Pois, segundo ele, eu precisei me tornar um músico para minha poesia poder se expressar. Mas isso não quer dizer que eu não seja um músico. Parceiro de músicos de todo o Brasil, escreveu a música Verdura, gravada por Caetano Veloso. De repente me lembro do verde, a cor verde, a mais verde que existe. Como jornalista, manteve colunas em jornais e revistas onde expunha suas opiniões sobre tudo. Transitava do universo infantil, como as letras do disco Pirli Pimpim, até os quadrinhos adultos eróticos. Navegou com destreza por todos os rios que a sua bússola, a palavra, o levou. Mas nunca saiu do Brasil e podemos dizer que Curitiba nunca saiu dele. A exposição é um passeio intelectual e emocional pela vida de um homem que respirou cultura e expirou originalidade e intensidade. E ele era intenso 24 horas, até como pai. E lia para mim quando eu era criança. De madrugada, em vez de me mandar ir para a cama, me chamava para fazer uma coisa, ver um filme. Ele amava faroeste, bang bang, e aí trocava para ver gordo e magro, para ficar um tempo comigo. Que era aquela coisa, ele até ficava de olho, tipo, se minha mãe aparecesse, ele ia falar, não, pode ir para a cama. Mas ele sempre tinha aquela coisa de aproveitar um tempinho ali, naquelas brechas, para fazer, na verdade, o que ele queria fazer, que era estar um pouco com a gente, dentro dessa rotina dele que era extremamente caótica. É a primeira vez que essa escrivaninha onde Leminski escrevia está exposta. Foi dessa máquina que saíram ideias e pensamentos que perpetuam no tempo, como essa frase aqui. A escolha de um universo implica em falar nele a vida toda. A forma concisa que Leminski escrevia, se fosse hoje, diríamos que é um post. Veio da sua faceta como publicitário e até hoje contagia a todos. Há poucos anos, os seus poemas entraram na lista dos best-sellers. Suas frases inovadoras tomam conta das redes sociais sem ele nunca ter usado um computador e continua despertando a paixão pela poesia em muitos jovens. Aqui tem muita coisa que a gente não tem, eu nunca tive acesso, né? Teve uma coisa bem interessante que eu anotei aqui, posso falar? Foi assim, de tudo foi o que mais me impactou. Aí daqueles que se amaram sem nenhuma briga. Aqueles que deixaram que a mágoa nova virasse a chaga antiga. Aí daqueles que se amaram sem saber que amar é pão feito em casa. E que pedra só não voa porque não quer, não porque não tem asa. Acho que isso, de tudo que eu olhei, isso foi assim o que mais me impactou. Nossa, eu já li tantos. Eu li aquele de lá, de lá. Que fala sobre o tempo. E relacionado a você também, relacionado a você também, tá calma. Também relacionado a paz de espírito, essas coisas. Achei bem interessante. Foram muitas as facetas que o múltiplo Paulo Leminski assumiu. E isso em apenas 45 anos, pois morreu precocemente no dia 7 de junho de 89 em Curitiba. Mas até para ir embora, deixou o seu recado. A minha desilusão é ficar aqui pra dizer que não.